Hoje é dia nacional do professor e o SINDEP exigiu do governo que dialogue e que cumpra os acordos e também que garanta à classe docente os seus direitos estatutários, em vez de continuar com promessas e incumprimentos. Persistir a situação, avisa o SINDEP, poderá recorrer a outras formas de luta para fazer valer os legítimos interesses dos seus associados. Apesar deste descontentamento da classe, o sindicato assevera que os professores continuam a emprestar brilho e profissionalismo à sua atividade. O SINDEP aproveita para lembrar ao ministro Amadeu Cruz os compromissos assumidos no passado dia 27 de janeiro deste ano que não estão a ser cumpridos e garanta aos professores que o incumprimento, se se mantiver, vão avançar para outras formas de luta que não sejam somente denúncias de incumprimento na comunicação social.